Mãe de quatro crianças e desempregada, Dona Maria acordou cedo para garantir o cartão. Para mim é uma bênção nessa hora. Estou com um bebezinho de um mês, aí vai ajudar em casa. Sandriane, de 24 anos, foi ao posto de entrega com o filho Daniel. Autônoma, já respira um pouco mais aliviada. Vai ajudar em muitas coisas que a gente precisa, porque muitas vezes a gente precisa e a gente não tem. Então, isso aqui vai ser uma grande ajuda, para mim e também para os meus filhos. Apenas o titular do cartão pode receber, mediante a apresentação de documento de identificação com foto, coleta de assinatura e registro no aplicativo SASE. Entregar para os beneficiários 28 mil cartões, sendo que 16 mil são na capital e 12 mil são no interior. Então, para aquelas pessoas que não receberam o benefício, consulte o auxílio.am, que lá vai dar o seu local. E você pode estar vindo aqui e receber com o RG e CPF. Se a pessoa tiver alguma comorbidade, ela pode estar pedindo para o familiar se dirigir aqui ao centro, que a gente vai pegar o nome, o CPF e vai fazer essa entrega em domicílio. A distribuição dos cartões foi prorrogada até o dia 28 de fevereiro. 300 mil famílias devem ser beneficiadas, mas até agora quase 30 mil ainda não pegaram os cartões. A entrega no interior, cada coordenador terá a sua dinâmica, mas terá postos fixos para o beneficiário procurar e se informar. Na capital, as entregas serão no centro de convivência do idoso, das 9 da manhã até as 4 da tarde. O local funcionará de segunda a sexta-feira. A gente está trabalhando ainda com essa data de 10 a 28 de fevereiro, mas vocês podem estar procurando a Secretaria de Assistência Social, que lá a gente dará mais informações. Jaqueline pegou o cartão e vai direto ao supermercado. Está muito difícil a situação das pessoas aqui de Manaus e de todas as cidades. Então isso aqui vai ajudar muito na nossa alimentação, mas um cumprimento para a nossa alimentação na nossa casa. Obrigado. 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 Obrigado.